Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que esteja ótima com vocês, meus amores. Gente, hoje eu venho trazendo uma dica de arrasar. Pra você que tem o cabelo, que tem queda, eliminar caspa, fortalecer, crescer, se o seu cabelo está caindo, se o seu cabelo tem caspa, se você quer o cabelo saudável, crescer, então está eu aqui com a famosa babosa. Gente do céu, que milagre ela faz no nosso cabelo. Vou mostrar pra vocês passo a passo como deve fazer. Só que antes, meus amores, vamos se inscrever no canal? É isso aí, vamos deixar seu like, vamos mandar aí o vídeo para suas amigas. É, vamos fazer isso porque aqui no canal Negras Lindas, naturalmente, tem dica de arrasar. E pra mim continuar na telinha mandando essas dicas maravilhosas para todas vocês, meus amores. Vocês tem que dar uma força aí pra nega, hein? Vamos se inscrever no canal? Vamos parar de falar agora. E vamos por importante. Gente, a babosa, gente do céu, é uma planta que a gente se encontra na feira, a gente encontra na casa do vizinho, na casa da tia, da prima, babosa tem em todo lugar, né, meus amores? E agora vamos lá, passo a passo? Vem comigo, meninas. Então, meus amores, agora estamos aqui com a nossa babosa, Então, o primeiro passo que nós vamos seguir é lavar bem a babosa, gente. Só que a partir do momento que você lava ela, você vai ver a baba caindo. É uma baba e essa baba aqui não é legal pra gente fazer qualquer coisa que seja, para o cabelo, para o rosto, né, que ela tem vários benefícios. Então, nós vamos lavar bem lavadinho a babosa. Depois de lavadinha, a gente vai deixar descansar 15 minutos. Por que deixar descansar? Porque ela solta essa babinha. E essa babinha não é bom, gente. Ela pode dar alergia, coceira. Então, depois de descansada, nós vamos cortá-la. Ó, a gente vai vir e vai cortar aqui, ó, esse espinho. Dos dois lados, temos que cortar o espinho. Aí, depois a gente vem e tira essa parte de cima. A gente vai utilizar somente a polpa. Essa polpa que tá o nosso milagrinho, gente. Tá vendo? Essa polpa, ela já começa a escorrer esse gel maravilhoso que vai deixar o nosso cabelo renovado. Olha só que delícia. Vamos lá? Então, meninas, ó, depois dela cortadinha, os dois lados, que é o espinho, né? A gente corta a parte de cima, como eu expliquei pra vocês. Então, a gente vem com uma colher e vai fazendo assim, ó, trazendo a polpa. Olha como vai caindo, olha. E que a gente vai utilizar só a polpa, ó. A gente vai colocar nesse recipiente. Olha só. Olha o gelzinho dela descendo. Tá ok? Opa! Voltei, minhas divas. Olha, com a nossa babosa já batida no liquidificador, prontinha pra nós utilizar. Deixa eu passar algo muito importante pra vocês. Meus amores, esse produto aqui, quando você bate em bastante quantidade, dá pra você deixar congelado na geladeira durante três meses, tá ok? Sem problema nenhum, durante três meses. O que vamos fazer? Você pega a quantidade certa pro teu cabelo e vai misturar uma colher de creme de hidratação. A sua máscara que você tiver aí, tá bom? Que você gostar, que é melhor para o teu tipo de cabelo. E como vamos utilizar? Não precisa estar com o cabelo limpo. O cabelo pode estar sujo, você vai passar punhadinho por punhadinho, vai deixar ali 30 minutos e depois vai lavar. Vou mostrar pra vocês como passar. Só que antes vocês estão me achando diferente, né? Então, né? Isso aqui é aplique, não é? Meu cabelo que cresceu tão rápido assim, ó. Vocês acham que tinha crescido, né? Não, não, não. Se Deus quiser, vai crescer com todas essas dicas maravilhosas. Mas não cresce tão rápido assim, né? Milagre quem faz é só Deus, né, gente? Isso aqui ajuda muito. Então agora eu vou tirar o aplique e já volto mostrando pra vocês passo a passo como passar no cabelo. Olá, meus amores! Voltei! Não se assusta não, sou eu, Salete. Olha só. Depois que você mistura o seu creme de hidratação, sua máscara aí, né? Olha só como que ele fica, tá? Ó. Aí você vem, separa seu cabelo da melhor forma que você achar que fica melhor pra você. Eu separei desse jeito aqui, ó. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar punhado por punhado e ir passando, ó. Vai colocando a mão ali no seu creme e vai passando. Entendeu? Ó. Você vai deixar todo o seu cabelo. Não pode deixar nenhuma parte sem passar. Você vai ver que delícia, gente. É mais ou menos assim. Você faz hoje, daqui dois ou três dias você faz de novo. E se você tem caspa, tá com queda, cabelo desidratado, você vai sentir a diferença. Na segunda aplicação você vai falar, meu Deus! Que isso! Porque a babosa, ela é o quê? Ela é uma planta maravilhosa. Ela tem o famoso aloe vera aí, né? Com seus benefícios, que é lá do tempo da nossa bisavó eles já vêm usando. E é uma coisa assim, cientificamente, eu pesquisei e realmente o resultado é verdadeiro. Então vocês podem fazer, ó. Tá? E não deixa de deixar no comentário. Meus amores, tchau, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.